Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Link da loja na descrição. Vai estar na descrição, passem lá e também se inscrevam pra dar aquela fortalecida monstra, beleza? E se você gosta de vídeo de jovem, mano, compartilha esse vídeo, porque, manos, manos do céu. Hoje eu vou mostrar pra vocês um personagem que vai voltar, mano, que está voltando, beleza? Eu vou introduzir ele na série e vai ser, tipo, de grande importância. E a gente aqui é estilo Marvel, né, não, galera? Estilo Marvel, tipo, o que aconteceu, tipo, na segunda temporada, mano, tá influenciando hoje na quarta. Olha só que bagulho louco, meu irmão. Que bagulho louco. O cara que eu vou falar hoje é um cara que apareceu lá na... Como é que fala? Lá na segunda temporada. Ele apareceu lá na segunda temporada. E agora, agora, na quarta, já passou, tipo, 100 episódios da terceira, mano. E agora, na quarta, ele vai retornar e mostrar o porquê que ele sumiu. Beleza? É uma parada bem louca, mano. Que só quem acompanha mesmo vai entender tudo, beleza? Tá eu, Maureka aqui, Ted Snow. E hoje, mano, a gente vai mostrar. Vai mostrar pra vocês, beleza? Quem não assistiu ainda os outros vídeos, mano. Que, no caso, é o... Eu mostrando os personagens. Já mostrei uma personagem. Foi até que nesse estacionamento que eu mostrei. Que que é isso? O que que a Duda tá fazendo aí, mano? A Duda tá muito engraçada. Olha isso aí, olha isso aí. O que que ela tá fazendo aí, pô? Aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tipo, é o Tchan, tipo, é o Tchan. Parecendo um caranguejo de isso. Tipo, é o Tchan. Segura o Tchan. Joga o Tchan. Caralho, mano. Caralho. O negócio é o seguinte, galera. A galera tá animada aí, ó. A Maureka tá ali fazendo um sapateado dele, olha lá. E, tipo, nesse estacionamento eu mostrei uma personagem já que vai aparecer na quarta temporada. Que isso, meu Deus do céu. Já mostrei. Já mostrei. Mostrei também a personagem mecânica lá, beleza? Mostrei também o personagem que vai ser o inimigo, mano. Desculpa estar sem facecam porque eu tô fazendo live agora e gravar pelo programa de live tá sendo com a qualidade muito ruim. Então eu prefiro deixar sem facecam e deixar a qualidade do jogo um pouco melhor do que gravar lá com a qualidade ruim só por causa da facecam, beleza? E já mostrei a mecânica, já mostrei o inimigo, mano. Eu tava pensando em mostrar mais um personagem, eu não sei. Coloque aqui nos comentários porque tem mais personagens pra ser mostrado. Já mostrei uma menina também, beleza? Uma menina lá que é estudante, beleza? O nome dela já foi escolhido. A situação dela já foi escolhida, beleza? Então quem não assistiu esses vídeos ainda, mano, olhem aí no canal, olhem, passem todos os vídeos aí. Passem todos os vídeos pra vocês saberem, pra vocês saberem o porquê, beleza? E conhecer a personalidade de cada um. E o negócio é o seguinte, mano, o negócio é o seguinte. Eu vou chamar, eu vou chamar o personagem novo, se é que você me entende, eu vou chamar o personagem novo. Que quem fazia esse personagem era o Maureka, beleza? Quem fazia o personagem era o Maureka, na época que o Maureka aqui, na época que esse personagem aqui tava supostamente morto, não é não? Exatamente, ele tava morto, mas aí depois de um tempo ele voltou, né? Ele voltou, tá aí, ó, tá aí, ó, já tá com a cajaqueta. É forte pra caramba, tá forte, olha aqui que tá fazendo. Exatamente, exatamente, exatamente. Ele voltou, mas antes dele tinha um personagem. Antes dele tinha um personagem que o Maureka fazia. Antes dele voltar tinha um personagem, entendeu? E no caso é qual, mano? Chama ele lá, chama ele lá, Maureka. Vai lá chamar ele lá, chama ele lá, chama ele lá. Pode chamar ele lá, pode chamar ele lá, entendeu? Porque ele já tá aqui esperando para ser apresentado. Ele já está aqui para ser apresentado, entendeu? E os pessoal tá animado aqui, mano, tá animado. Engraçado que eles não dão nenhum sorrisinho, né, mano? Não, como é que eles ficam? Eles ficam seriinhos. Eita, cara. Rapaz, homem de ferro aqui agora, né? O cara... Vou lá, vou lá, chama ele lá. Chama ele lá, chama ele lá. E o negócio é o seguinte, galera. Eu vou explicar um pouquinho, não vou explicar muito do que esse personagem fez, o porquê de tudo, entendeu? Eu vou explicar um pouco o porquê, senão vocês não vão assistir o vídeo, não vão entender, entendeu? Eu falo bem assim, ah, já falou ali, então não preciso nem falar. Não preciso nem falar, não preciso nem falar, já que eles estão mostrando aqui, então não preciso nem falar nada, beleza? Então é isso aí. Eu vou falar um pouco para não interferir no episódio, porque no episódio você já sabe, né? No episódio vocês vão saber de tudo. Quem acompanha episódio por episódio vão saber de tudo. E lembrando, lembrando que eu sempre lembro, mano. Sempre lembro para vocês, porque depois fala que eu não lembrei. Assista os vídeos de meio-dia e de três e meia da tarde, beleza? Assista, mano, assista. Corre lá. Eu estou vendo muita gente comentando que os vídeos não estão nem aparecendo para eles. Tipo, eles clicam lá no meu canal em vídeos e os vídeos nem aparecem na lista de vídeos. Olha que absurdo, mano, o que está acontecendo com o meu canal. Está ficando doido, mano. Imagina, você vai lá e eu posto três vídeos. É um trabalhão do caramba, porque os vídeos de meio-dia e de 15 e 30 estão dando mais trabalho do que vida de jovem. Para vocês terem ideia das dificuldades que estão sendo naqueles vídeos. Os vídeos são mais fáceis de gravar. Porém, na hora de editar, que a edição está sendo uma edição de meme, uma edição engraçada. Na hora de editar, está demorando mais de duas horas para editar um vídeo. Olha lá se não for três horas para cima, beleza? Então, tipo assim, eu tenho um trabalhão do caramba para produzir conteúdo para vocês. Tem um trabalhão para postar três vídeos por dia. Coisa mais difícil do mundo de acontecer, mano, de você ver, entendeu? Três vídeos por dia. E o vídeo vai e não aparece para vocês na lista de vídeos. Olha só que sacanagem. Isso é uma falta de respeito, beleza? Então, galera, vê aí se os vídeos estão aparecendo para vocês, beleza? Vê aí. Olha aí nos vídeos de meio-dia e 15 e 30 e assista, beleza? Se você nunca assistiu, você fala, ah, só assista Vida de Jovem. Porque eu já vi comentário assim, só assista Vida de Jovem, beleza? Mas vê aí se tem, beleza? Que vocês vão gostar. Se você nunca assistiu, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cadê? Chama o doidão lá. Cadê o doidão? Cadê o doidão? Tá vindo aí, tá vindo, tá vindo. Tá vindo aí o doidão? Doidão, tá todo mundo esperando para ver quem é, mano. Tá todo mundo esperando para ver quem é o cara, mano. Quem é o cara que sumiu? Cadê o cara que, 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 tá ligado? O cara que supostamente aí é um ordinário. Cadê? Cadê? Comentem aqui embaixo, comentem aqui embaixo quem lembra dele. Olha ele, ó. Cadê, ó. Olha lá. A jaquetinha do lobo. Tá com o óculosinho aí, de boa. Moicanozinho. Quem lembra desse cara aqui? Esse cara aqui, galera, é o Maurício, na série Vida de Jovem. É o Maurício, que ele era tipo um, um policial disfarçado, né não? Disfarçado. Disfarçado. Ele entrou, ele entrou na mansão mercenária para colher informações para a polícia, entendeu? Ele ajudou o TJ a fugir da polícia na época do, do Dodge Challenge lá, que o, o Challenge, não, o Charge, que capotou, tá ligado? O Charge capotou. O TJ estava ferido, ele foi e deu o carro dele para o TJ fugir, então no final de tudo ele ajudou o TJ, beleza? Estilo Veloz Furiosa lá, quem lembra do Brian, o Vindízio, lá na hora que o Brian ajuda o Toretta a fugir no final, foi tipo aquilo. Quem lembra do, do, do Maurício? Ele era o policial, porém, ele se tornou amigo. Se tornou amigo, não sei se ele foi expulso da polícia. Na época ele foi expulso da polícia? Foi, na época ele teve alguns probleminhas, ele foi expulso, mas ele ficou trabalhando por trás, entendeu? Com o agente escandal. Credo! Ele, é, ele ficou, ele ficou trabalhando por fora, que você quer dizer, né? Por fora, por trás, é. Por fora, por fora. Tipo, alguém ficou contratando ele, alguém da polícia ficou contratando ele para mostrar, entendeu? E ele lá, para mostrar ele certinho lá, entendeu? Do, 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 as paradas dele. E, no final de tudo, quem acompanha o Vida de Jovem do Maureka, sabe, ele teve que sair porque ele teve que fazer um outro serviço, teve que ir para outro lugar, fazer uma outra coisa, uma outra missão, né? Não é verdade? Exatamente. No último episódio, no último episódio, no último episódio dele, o pessoal dos Maias, que tinha como líder o Mark, eles meio que pegaram ele para fazer uma maldade, jogaram ele em alto mar, só que ele conseguiu, ele conseguiu fugir, né? Jogaram ele em alto mar e aí, na cena pós-crédito, ele consegue sair do mar. Ele, rodeado de tubarão, ele consegue tirar a, meu irmão, tirar a, onde ele estava amarrado e tudo, ele consegue voltar, né? E aí, a polícia passa por lá, pega ele e fala, ó, agora tu tem uma nova missão, pode sair da cidade que estamos, só que já acabou. E aí, ele foi-se embora. Ele foi embora, ele foi embora. E aí que tá, eu quero ver todo mundo, todo mundo aqui que tá assistindo o vídeo, colocar aqui embaixo, mano, pra onde ele foi. Olha o rosto dele, eu tô falando pra vocês que a gente deixa sempre uma deixa. Olha o rosto dele, mano, olha a cara, a lata desse ordinário aqui, olha, deixa eu tirar o óculos dele, toma. Aí, ó, tirou o óculos, olha o rosto dele. Lembra quem? Quem que ele lembra? Ele se parece com quem? Então, se você acompanha os vídeos, você sabe com quem ele se parece, então você sabe pra onde ele foi, beleza? Então, na série, ele vai aparecer e vocês vão entender o porquê que ele foi embora, o porquê de tudo, beleza? Então, acompanhe, mano, acompanhe, beleza? Acompanhe isso tudo aí, que vai ser um trem de doido, vai ser um trem de doido. É, e eu queria avisar isso pra vocês, só isso mesmo. É, o canal deles, do Maureka, no caso, do Lucão e do Ted, vai tá aqui na descrição. Esse vídeo aqui foi mais pra deixar vocês com a pulga atrás da orelha, porque... E dizer que ele vai aparecer, porque eu não tô mentindo, ele vai aparecer mesmo, ele vai voltar, beleza? Só que vocês não entendem, vocês não tão entendendo o porquê que ele vai aparecer e o porquê que ele foi embora. Vocês vão entender isso só depois que a gente começar a gravar os episódios mesmo, beleza? Então, conto com vocês aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É nóis, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.